O que você quer Michael Chandler? Você disse que é pessoal, ele é campeão e você é campeão. Você falou com eles sobre unificar as bolsas e, obviamente, acabar com essa grudge? Eu não quero a luta com ele pelo cinturão. Eu quero só arrancar a cabeça dele. É isso que eu quero. Eu não quero o cinturão dele. Aquela peça para mim é um pedaço de lata. Você falou alguma coisa para o Bellator sobre essa luta? Bellator sabe, Bellator sabe. Eu mandei um e-mail há quatro anos atrás falando para o Bellator que lutava de meia, uma, sete, sete, qualquer um. Estou pronto. Eu não me importo sobre a sua bolsa. Para mim, é apenas um pedaço de uma equipe. O que eu quero é tirar a cabeça dele. O Bellator sabe isso. Eu não falei com ele agora, mas há quatro anos atrás eu disse que, de 1h35 até 1h70, eu posso lutar com qualquer um. Estou pronto. Você vai pressionar o Bellator por essa luta ao invés de lutar com gaios? O Bellator dá o que o povo quer. Eu acho que o povo quer essa luta. Então vamos falar. Bellator dá o que as pessoas querem, e as pessoas querem essa luta, então vamos fazer. O fato de que o Chandler enfrentou seu irmão, há algo mais pessoal além disso? O motivo da rivalidade além do fato de o Chandler ter lutado com seu irmão, tem algo mais pessoal em relação a isso. Na luta, aquilo faz parte do esporte, mas na coletiva de imprensa após o combate, ele falou que podia parar minha família inteira naquela noite, então ele vai ter que provar isso dentro do queixo. A parte da luta é parte do esporte, então acontece, mas durante a conferência, ele disse que poderia parar minha família inteira naquela noite, então ele vai ter que provar isso no caso. Follow us on Instagram, watch us on YouTube, check us out on Facebook, visit us on Twitter e stay tuned. Vamos lá.